Polícia Civil prende quadrilha especializada em roubo de combustível. O bando era liderado pelo dono de uma transportadora de carga de combustíveis que desviava o produto e revendia. Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas prenderam Felipe Gabriel Mesquita Louredo, Alessandro Moreira de Paula, Luan Santana Ramalho, Márcio Lima dos Santos e Fernando Cândido da Silva. Os cinco são suspeitos de furtar cargas de combustíveis. De acordo com a polícia, o esquema funcionava da seguinte forma. Fernando Cândido, dono dessa transportadora de cargas de combustíveis, era contratado por proprietário de postos que não tinham caminhões. No caminho entre a distribuidora e o posto, a carga era roubada parcialmente ou total. Os caminhões têm capacidade para transportar de 35 a 50 mil litros. Segundo o delegado, a organização criminosa realizava o furto e depois simulava um assalto. Outra forma de agir, ainda de acordo com a polícia, era retirar quantidade menor de combustível. A carga desviada, ainda segundo a investigação, era usada nos 10 caminhões da transportadora de Fernando e também revendida a um preço bem abaixo do mercado. A polícia descobriu o esquema depois que várias ocorrências comunicando este tipo de fato foram registradas na DECAR. Mas, de acordo com o delegado, todas as ocorrências eram falsas. Ou seja, o crime era comunicado para não levantar suspeita da polícia. Foram apreendidos dois caminhões, dois tanques, lacres, três carros e uma moto. O senhor acredita que eles vêm agindo há quanto tempo? Há mais de cinco anos. A polícia civil trabalha com a possibilidade de estarem agindo há mais de cinco anos. Essa é uma operação de outras que vão surgir. Ontem, porque realmente foi necessário fazer esse flagrante, mas a polícia civil já tem aí mais de 20 investigados nesse esquema de compra de combustível ou furtado ou roubado. Obrigado.